Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim anunciar as quatro meninas escolhidas pra participar do meu blog, ou seja, pra ser minhas companheiras nesse mundo tão maravilhoso que é o de postagem, de post de moda, enfim. Então assim, eu escolhi quatro meninas, opa, eu fiz assim que são quatro, então eu escolhi quatro meninas, mas primeiramente, antes de anunciar todas, eu vim agradecer a vocês, a todo mundo que mandou e-mail, pedindo mais informação, enfim, todas as meninas que me mandaram e-mail, eu mandei o e-mail de volta, retornando, falando como ia ser, pedindo pra me mandar um post, se o e-mail não foi pra alguém, me desculpe, mas eu realmente mandei pra todas as meninas que eu recebi o e-mail, então se você não recebeu alguma coisa aí, no meio termo aconteceu, ou você não recebeu o meu, ou eu não recebi o seu, e essas coisas sempre acontecem, isso é um pouco chato, mas foi bem difícil escolher, eu vou ser bem sincera com vocês, foi bem difícil mesmo. E uma coisa que eu decidi deixar, não é deixar de lado, mas assim, eu pedi também que meninas que soubessem escrever textos reflexivos e tudo mais, me mandassem também e-mail, só que recebi muitos, muitos, nossa, não tenho noção de quantos e-mails eu recebi com textos autorais e reflexivos, então como era muita gente, é muito difícil escolher alguém por causa de um ou dois textos, então eu pensei melhor e decidi por enquanto no meu blog não ter mais essa categoria sobre textos e reflexão, eu acho que quando eu senti necessidade de refletir um pouco com os meus leitores, eu vou fazer um textinho, então eu peço desculpa para essas meninas, mas é que como foi muita, muita gente, ficou um pouco complicado de eu escolher, e eu não gosto de escolher só vendo um ou dois textos, ainda mais que são coisas que vêm de dentro da gente, é uma coisa bem reflexiva, e a maioria dos textos estava ótimo. Bom, mas, como eu falei, antes de falar das quatro, eu vou dar mais um recadinho. Para as outras meninas que não foram selecionadas, gente, a maioria dos posts estava incrível, e eu não selecionei por idade, não selecionei por estado, nada, eu selecionei essas quatro realmente por causa dos posts, porque eu pedi que me mandassem já como se fosse um post para o blog, e essas quatro eu gostei muito do conteúdo, da forma de escrever e tudo mais. Lembrando que, vocês meninas que foram escolhidas, que eu já vou dizer o nome logo, logo, vão ter que ter o compromisso comigo, né, isso é uma coisa séria, a gente não é brincadeira, isso é realmente um trabalho, mas eu sei que vocês vão se comprometer, como se comprometeram e mandaram um post lindo para mim. Então agora chegou a hora de anunciar quem são as quatro vencedoras. E vamos às quatro vencedoras. A primeira vencedora é a Larissa Galhardo, Galhardo, desculpa Larissa se eu falei esse sobrenome errado, mas eu acho que é isso. E a Larissa vai ficar responsável sobre posts de saúde, enfim, coisas para a saúde do nosso corpo. Vamos supor a saúde dos nossos cabelos, saúde das unhas, saúde em geral do corpo feminino ou corpo masculino. Então a Larissa vai ficar responsável por posts de saúde, o que é uma coisa que eu amo e que eu não vejo frequentemente em blog de moda. E isso eu sinto muita falta. A segunda vai ser a Cintia Lemos, que vai ficar responsável por ensinar e mostrar para vocês um pouco desse mundo do desenho, do croquis, um pouco desse mundo manual que seria o desenho de moda. Quando ela me mandou um e-mail eu achei super interessante e eu falei assim, nossa, então me mande um post escrevendo sobre isso. Ela falou que ela é professora, se eu não me engano, ensina desenho de moda. E eu falei assim, nossa, me manda um post. E eu achei legal e tal o que ela me mandou. E achei legal também porque como eu faço design de moda, estou sempre nesse mundo, só que não tenho muito tempo para ficar desenhando, ensinando coisas para vocês. Eu acho legal uma pessoa que entenda um pouco mais que eu, mas que também esteja nesse mundo, mostrar para vocês como funciona. Até porque eu sei que muitas de vocês também tem curiosidade de aprender a fazer o croquis, muitas de vocês querem entrar na faculdade de moda, então a Cintia vai ajudar muito a gente nesse quesito. A terceira é a Pathy Moreira. A Pathy vai ficar responsável por parte de moda em geral, a Pathy vai ficar responsável por parte de tendências, o que está se usando, qual é a trend do momento, o que as famosas estão usando. Então coisas mais atuais assim da moda, tá? E a quarta e última menina vai ser a Dye Flurry. Acho que eu falei certo, Dye Flurry. Que vai ficar responsável pela parte de decoração. Decoração é uma coisa que eu sinto bastante falta no blog também. E eu entendo até bastante, vocês podem ver que o meu quarto eu reformei praticamente ele todo. Dei uma repaginada bem legal com mil reais. Quem não assistiu o vídeo, eu deixo esse vídeo linkado aqui embaixo para vocês. Então eu entendo sim. Só que eu acho legal, como eu falei para vocês, compartilhar essas experiências. E a Dye, ela está fazendo arquitetura, se eu não me engano. Então é bom para ela expressar os conhecimentos dela. E querendo ou não, ela está focada naquele mundo, sabe? Então ela vai poder dizer para vocês o que está em alta. Vai poder dar muito mais dicas do que eu poderia dar. Lógico que é como eu falei para vocês. Tudo que eu quiser ir postando dicas. Ah, se eu achei uma decoração super legal, óbvio que eu vou postar. Mas essas quatro meninas, cada uma tem seu perfil certinho. Uma é de moda, uma é de saúde, uma é de croquis e uma é de decoração. Então eu procurei esses quatro estilos bem diferentes para poder ter uma vez por semana no blog. Tá bom? Então parabéns para vocês quatro meninas. Eu espero que vocês estejam felizes. Então é isso, meus amores. Eu vim anunciar as quatro vencedoras. E também quero pedir que todas as outras meninas não fiquem tristes. Porque eu li, eu olhei o e-mail de cada uma com muito carinho. Gente, foram muitos, muitos, muitos e-mails. Eu respondi para todas, individualmente. Quem tinha fotinho, eu olhei a fotinho de todas. Eu conversei um pouquinho com quem eu podia conversar. Mas é que tem que ser uma coisa bem rápida também. Então assim, infelizmente muitas meninas também não me retornaram o e-mail com post. E acabaram perdendo essa oportunidade. Mas se outra vez tiverem outras oportunidades, eu vou comunicar a vocês novamente. Mas por enquanto é isso. Um super beijo para todos vocês. Muito obrigada de coração. E agora vamos aguardar o post dessas quatro lindas. Que eu tenho certeza que vão me ajudar muito. E o blog vai fazer muito sucesso com elas. Porque elas são muito talentosas. Um super beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.